Olha aí galera que curte o blog, www.flaviorrescente.com.br Sabe onde eu estou? A unidade infantil do Fasex, aquele colégio maravilhoso que é a universidade que tem também para adolescente e tem também para criançada. Olha aí a meninada. Todo mundo é imatríssimo aqui e eu vou falar sobre blog, né? Aliás, já estou falando aqui sobre blog e vamos postar no blog toda essa animação, né?